Salve, salve senhoras e senhores, estamos chegando ao final da primeira semana do ano novo, que legal, né? Hoje é sexta-feira, meu povo, 7 de janeiro de 2022. Como é que foi a sua noite? Foi tranquila? Chegou em casa ontem atrás, tomou aquele banhão, aí fez um rango, bateu aquele rango, partiu descansar, porque hoje é dia de São Pega, hoje é dia de ir à luta, para o pé do Eito. E eu quero perguntar para você, você é daqueles que sofre para levantar da cama, para tomar o seu café para ir trabalhar? Você sofre no teu trabalho? Olha que tem gente na fila querendo a sua vaga, sabia disso? Falando em vaga, tem muita vaga aí para ser preenchida e tem muita gente não querendo ir de encontro, essa é a verdade. Você já estava vendo algo que parece ser brincadeira, mas no fundo tem verdade, né? Estava lá a mãe ensinando o filho a fazer oração, para se livrar disso, para se livrar daquilo, e no finalzinho ela falou assim, agora repete comigo, senhor, eu quero um trabalho novo em 2021. Ela falou, não, isso eu não quero, você, você não quer, não, não. Posso me livrar dos vícios e coisa nada, mas trabalhar não. E tem gente que é assim mesmo, não quer trabalhar, mas se preocupa no final do mês, porque no final do mês aí é bom. Aí chega o din-din na conta, mas bacana, gente. Para quem está trabalhando, para quem não está trabalhando, aqui dá braço, para quem está acordado e está indo para a luta para mais uma sexta-feira também, não saia de casa sem antes receber as primeiras informações desse dia. E falando nisso, no programa Primeira Hora de hoje, você vai ver. Você sabe que estamos aí acompanhando a discussão intensa relacionada ao novo contrato no lixo, que envolve o município e os coletores das cooperativas que atuam nos ecopontos. A polêmica continua e tem novidade nessa história. A polêmica preocupante, casos de Covid, voltam a aumentar e ligam o sinal de alerta novamente nos municípios. Em Foz do Iguaçu, unidades voltam a ser referência para sintomas respiratórios a partir de segunda-feira. E o Hospital Municipal, ó, suspende visitas. É, não tem visita lá por enquanto. A nossa equipe esteve na Delegacia da Mulher em Toledo. Conversamos com a delegada Fernanda Lima. Ela é responsável lá pela especializada, que fez um balanço das atuações em 2021. Olha só para vocês terem uma ideia, no ano passado, foram mais de 50 inquéritos por mês. Por mês. A Secretaria de Assistência Social em Cascavel começou uma série de ações de abordagem de pessoas em situação de rua. Vamos saber como o trabalho está sendo realizado. Alerta! A Agência de Defesa Agropecuária de Cascavel registrou quatro novos casos de raiva bovina em Cascavel. Hum? Preocupante, hein? Tem também os destaques do setor de segurança, a cotação agropecuária e a previsão do tempo e muito mais. Afinal de contas, o meu, o seu, o nosso programa preferido de todos os dias e todas as manhãs, que é o Primeira Hora, está no ar. O Primeira Hora está no ar com Parangolé. Vem pra cá, vem pra cá, abre a janela aqui do nosso programa que a gente vai brindar você na manhã dessa sexta-feira. Com imagens ao vivo, olha o amanhecer na Avenida Brasil. Qual é o sentido aí, Patrícia Cabral? Bairro Sentido Centro, Bairro Santa Cruz, Sentido Centro. É 19 graus pra começar esse dia, hein? Tá gostoso. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra mais um dia de muitos acontecimentos agradáveis. Superando sempre, né? Superando sempre todo e qualquer problema. No céu, algumas nuvens. É, dá impressão aqui que não amanheceu. Mas amanheceu sim, bom dia. Daqui nadinha teremos a previsão do tempo pra hoje, pra amanhã, aí pra domingo, pra segunda e pra terça-feira. Bom dia. Sete horas mais um minuto. Bom dia, Nonatete, tudo bem contigo? Bom dia, Parangolé. Maravilha. Olha, gente, vou apresentar agora pra vocês mais um parênteses do Galolé. Esse aí tem um aviário de parênteses, né? Sim. Ó, pra quem não conhece, o Galopeira. Tá aqui, ó. O Galopeira. Ô, Jota, onde é que você arranjou esse Galopeira aqui, meu filho? Hã? Onde é que você arranjou ele? É primo do Galolé. É? É mais um parente? Aí, meu Deus do céu, não vai ter galinheiro que suporte, gente. Olha só, o Galopeira tá com o papinho cheio, viu? O Galolé já existe. E agora, pra vocês, o Galopeira, só espero que não venha. fazer dupla aqui no estúdio também, viu? Tá bom? Muito bem. Muita criatividade desse povo. Bacana, bacana. Já quebramos o gelo. Já convidei você pra mais um dia de São Pega. Olha só. Ó, ó, ele já tava cantando, né? Ó. Eita. Muito bem, obrigado, hein, Jotinho. O Jota Jota é o seguinte, rapaz, aqui, ó. Vem vivendo as emoções do programa aí também, viu? Legal. Você. Sim, você que tá aí me assistindo, já mandou o seu recado pra cá? Você não mandou? Mande. Ah, eu quero homenagear, tem um parente meu de aniversário. Mande. Você quer mandar um abraço pra alguém? Mande. Quer reclamar da situação da rua? Tá faltando lombada, paranga. Aqui tem buraco, aqui na pista. Tá acontecendo isso, acontecendo aquilo de ruim? Mande. Mas se tiver acontecendo coisa boa, mande também. Que nem só de desgraça e coisa ruim a gente vive, falou? O nosso contato é o 991-17-0028. Esse é o nosso canal. Pra que a gente não perca, então, esse contato. O 991-17-0028. Certinho? Muito bem. Já convidei você, então, pra participar. E agora a gente vai com o quadro A Cotação Agropecuária. A Cotação Agropecuária. Oferecimento Sindicato Rural de Cascavel. O braço forte da família do campo. Estimados telespectadores, começamos com a saca da soja pra Cascavel, 167 reais. Francisco Beltrão, 170. Laranjeiras do Sul, 168 reais e 50 centavos. Toledo, 167 reais. E Pato Branco, 170 reais. Da soja, vem a saca do milho. Cascavel, 88 reais. Francisco Beltrão, 83. Guarapuava, 88 reais e 20 centavos. O Moarama, 87 reais. E Pato Branco, 89 reais. Do milho, vamos pra saca do feijão. Cascavel, 260 reais. Francisco Beltrão, 250 reais. Guarapuava, 245 reais. O Moarama, 240 reais. E Pato Branco, 270 reais. Informamos que a saca do trigo pra Cascavel, ué, fugiu o númerozinho ali? Ajuda eu aí. 92 reais. Tá chegando atrasado o númerozinho ali. Opa, agora sim. É coisa do galopeira. Só pode, viu? Ó, Cascavel, 92 reais. Francisco Beltrão, 88. Guarapuava, 89. O Moarama, 88 reais. E Pato Branco, 92. Gira a tela. Vamos lá. Informando vocês que a rouba do boi em Cascavel está em 310 reais. Francisco Beltrão, 315. Guarapuava, 315 pra Guarapuava. O Moarama, 315 também. E Pato Branco, 300 reais. Beltrão é 305. Chegamos ao quilo do suíno. Cascavel, 6,50. Francisco Beltrão, 5 reais. Guarapuava, 6,10. O Moarama, 5 reais e 70 centavos. E Pato Branco, 4 reais e 50. Do suíno para o quilo do frango. Cascavel, 4,82. Jacarezinho, 5,87. O Moarama, 4,92. E na reta final da cotação agropecuária dessa sexta-feira, o litro do leite é 1,77, valendo para Cascavel, Campo Morão, Guarapuava, e a cidade de Pato Branco. Dá um grau aí nessa trilha, Helio Silva. É pra animar, né? Começar bem animadinha assim, tá certo. Olha, a cotação agropecuária é um oferecimento do Sindicato Rural de Cascavel. É o braço forte da família do campo. Que horas nós temos? Vamos de horas, 7 horas e mais 6 minutos, 7 e 6. A corneta Lé precisa dar aí uma acordadinha em você? Então vamos acordar, vamos acordar, é isso aí. Queridos telespectadores, é hora agora? É hora agora? Não? Ainda não? Ah, tá certo. Então tá. A Adapar de Cascavel registrou 4 novos casos de raiva bovina em Cascavel. A Fernanda Tuigo tem as informações na tela do Primeira Hora. Os casos foram confirmados pela Agência de Defesa Agropecuária, a Adapar, e desta vez estão concentrados na região do Distrito de São João do Oeste. Sobre isso eu converso com o Luciano, a médica veterinária aqui da Adapar. Se a contaminação foi confirmada, é porque não houve vacinação? Seria isso? Alguns animais realmente não tinham recebido a vacinação contra a raiva. Alguns tinham, mas estes já há mais tempo, né? E devido às condições de desenvolvimento desses animais, é possível que tenham se tornado suscetíveis. Então, por isso nós reforçamos, é obrigatório, é de interesse realmente de todos os produtores e da Agência de Defesa Agropecuária, que todos os animais que sejam suscetíveis, que sejam feitos ao reforço, à vacinação. Então, a vacinação antirrábica deve ser feita em todos os bovinos, os equídeos, ovinos e caprinos da propriedade, e não descuidar também dos cães e gatos. São quatro focos, todos na mesma região do Distrito de São João do Oeste, porém, são rebanhos diferentes. Sim, cada foco é uma propriedade, né? Então, esses confirmados. Nós estamos fazendo algumas visitas já na captura de morcegos, identificação de possíveis abrigos, né? E informamos aos produtores que, em tendo animais com sintomatologia nervosa, que entrem em contato com a DAPAR e também que, se souberem de possíveis abrigos de morcegos, da mesma forma, pelo telefone 2101-4961 ou 4955. Raiva é uma zoonose, ela pode passar para o ser humano, e a única certeza que nós temos é que um animal comprometido ou uma pessoa que já venha a desenvolver os sintomas da raiva. Então, é uma enfermidade que é fatal. Não existe tratamento. Obrigada pelas informações de Cascavel, Fernanda Toigo. Obrigado, Fernanda Toigo. Muito bem dito aqui. A raiva, ela não tem cura. É fatal. É mortífera. Então, preste atenção no comportamento dos seus animais, né? Catinho, cachorrinho e tudo mais. Os bovinos. Você que cria bovino. Você que tem na propriedade, né? Então, foi dito até... O local é São João do Oeste. É isso? São João do Oeste que foi? Muito bem. Então, essa região aí está necessitando de uma atenção especial. E aqui, meu amigo e minha amiga, tanto você da cidade, você do campo, você fica sabendo desses detalhes, dessas informações. Olha, eu já ouvi gente falando assim, faz tempo que não assisto televisão, só fala coisa ruim. Isso aqui não é coisa ruim, não, viu? Isso aqui é informação. Programa não é coisa ruim, é informação. Te orienta de uma fuga de presos, por exemplo? Te orienta a quanto vai aí essa questão da Covid, H3N2, né? Como é que está a cobrança de impostos? Então, é um programa, você ter a liberdade de escolher, mas escolha estar bem informado. E aqui no Primeira Hora, tem para você o que você precisa. E atenção, senhoras e senhores, amigas e amigos de casa, agora é hora de falar de lojas LM, que tem algumas ofertas imperdíveis, novidade para você começar o ano, muito bem vestido. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, meu amigo Parangolé. Bom dia a você que está nos assistindo. Um feliz 2022, um feliz ano novo para todos vocês. É a primeira vez que estou no ano de 2002 aqui, trazendo novidade, trazendo coisa boa, trazendo preço baixo, oportunidade para você trocar as toalhas da sua casa. Parangolé, chega pessoal novo agora, no fim de ano, as visitas, né? E a gente sempre se pega aí com poucas toalhas. A LM preparou para você, olha aqui, toalhas de banho. Posso mostrar? Vamos abrir ela. Vamos abrir aqui. Vamos abrir ela, olha aqui. Vamos indicar o povo em casa. Vamos indicar o povo. Olha aí. Toalha de banho, pessoal. Olha o tamanho dessa toalha. Se aquela toalha que você tem, já está remendadinha, costuradinha, deixa de lado, hein? Tem uma nova aqui para você, e bonita, hein? Isso aí. Olha que tecido macio, rapaz. É da marca Carsten, tem Parangolé por apenas R$ 24,99. R$ 24,99? Só R$ 24,99. Vou mostrar mais uma vez. Toalhas de banho lá na LM Confecções, gente. Olha aqui, ó. Várias cores. E também, Paranga, tem as toalhas de rosto. De rosto. Toalhas de rosto, apenas R$ 9,99. A toalha de rosto, sabe quando que ela é boa? Que você descobre que ela é boa? Quando você vai secar o rosto e não fica raspando no fígado. Essa aqui, olha. Gente, é macia, a qualidade, olha. É isso mesmo, Parangolé. Então, pessoal, aproveite. Hoje, sexta-feira, amanhã, sabadão, atendimento até às 17 horas, na LM Avenida Brasil 7020, no Coração de Cascavel. Toalhas de banho, a R$ 24,99. De rosto, R$ 9,99. E lembrando, Parangolé, como está aqui atrás mostrando, olha, todo, todo o estoque de verão, isso vai incluir bermuda, short, camiseta, blusinhas femininas, toda a linha de verão. Você vai comprar na LM com 20% de desconto, pessoal. 20% de desconto à vista ou podendo parcelar em até dois pagamentos no crediário próprio LM. Então, aproveite, corra para a nossa loja. É muita oportunidade para esse início de ano, Paranga. Bom final de semana, meu jovem. Valeu, gente. Um abraço. Boas vendas. Ô, Nona. Eu gostei dessas ofertas. Até a Nona gostou. Até a Nona gostou. Corre para lá, Nona TT. Vai para lá, minha senhora. Vai para lá, meu senhor. LM, aqui no nosso programa. Olha, a Secretaria de Assistência Social em Cascavel começou ontem, quinta-feira, uma série de ações de abordagem de pessoas em situação de rua. O trabalho é realizado por uma equipe formada por integrantes da Secretaria de Assistência Social e Forças de Segurança. O Hudson Moreschi conversou com a nossa equipe e a gente mostra para vocês. Nós realizamos uma intervenção da área social e da área de segurança pública, unidos no mesmo objetivo, de maneira a evitar muitos problemas que nós temos presenciado em nossa cidade, principalmente à noite, questões de violência, agressão. E por isso, então, iniciamos 2022 com esta operação, unindo esforço Secretaria Municipal de Assistência Social, Polícia Militar, Guarda Municipal e também a Defesa Civil. Moreschi, é isso aí. Essa abordagem se faz necessária, senhoras e senhores, para saber fazer esse levantamento, porque tem muita gente... Olha, vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que, olha, sabia? Estamos tratando de um assunto muito sério, ação social. Mas tem muita gente que se faz, né? De porquinho vesgo, você ouviu aquela expressão? Para comer em dois coxinhos. É verdade. Então, assim, a gente precisa fazer essa abordagem, saber quem é a pessoa, né? Qual é o propósito dela daqui para frente. Não pense você, não, que Secretaria de Ação Social é para ficar levando comida para você de janeiro a janeiro. Não, ela tem para socorrer a pessoa que precisa ser socorrida. Esse é o papo reto e curto. Não está aí a Secretaria para estar levando para você a boia e aí você, na horinha de folga, em vez de procurar um trabalho, vai lá jogar uma cacheta na bodega, né? Jogar um snuquinho, um pife. Não, gente, que é isso. Estamos em outros tempos, tá bom? Ó, agora venha para cá, porque o recado aqui é interessante para quem mora no campo, para quem mora na fazenda, aí no sítio, aí na lavoura, para você da cidade. É hora de falar daquela super dica da Cavalo de Ferro Agropecuária. Se liga aqui na tela. Estou aqui na Agropecuária Cavalo de Ferro, que há 30 anos serve você da cidade e você do campo. Na Cavalo de Ferro, você encontra produtos para casa, jardinagem, hortaliças, churrasqueiras, fordos, botinas, chapéus e selaria, rações, roupas, camas e acessórios para o seu pet, presentes, bebidas, vacas artesanais e muito mais. Um espaço amplo e excelente. Venha receber o carinho e o bom atendimento do Alair e do Gabriel e toda a equipe. Cavalo de Ferro. Cavalo de Ferro Agropecuária, na Barão do Rio Branco, 1150, no bairro São Cristóvão. Há 30 anos, servindo você. Anote o telefone da Cavalo de Ferro Agropecuária, 453224-6644. Para essa equipe, eu tiro o meu chapéu. Olha, de tudo isso que eu relacionei e falei aqui para vocês, tem lá te esperando. Passe lá. Se você não encontrar, pode ir em outro lugar. Mas ali tem que ser em primeiro lugar. Ali tem que passar primeiro, viu? Não esqueça, Cavalo de Ferro Agropecuária, na Avenida Barão do Rio Branco, número 1150, bairro São Cristóvão, Cascavel. Anote o telefone mais uma vez, hein? 453224-6644. Alô, lá aí. Ó, felicidades para vocês nesse final de semana aí, viu? Beleza. Deus abençoe a família de vocês aí. Ontem começou a desmontagem da decoração natalina de Cascavel. Eu, para mim, gostaria que ficasse até dezembro de novo. De tão bonito que estava, né? Curti pra caramba. O trabalho está sendo feito pelas empresas vencedoras da licitação. Elas têm prazo de 30 dias para concluir o serviço. Hoje é cedo, hoje de manhã. Com o apoio da Transitar, uma das pistas da Avenida Rocha Pombo, no Lago Municipal, será interditada. Para quê? Para que o trânsito de veículos, né? Aí, ó, seja segurado. Para que as árvores de Natal de grande porte sejam desmontadas com a ajuda de um guindaste. No calçadão da Avenida Brasil, servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico vão desmontar a casinha do Papai Noel. As peças que foram locadas por licitação, o que vai acontecer? Elas vão retornar às empresas e as que pertencem ao município vão para um barracão onde são catalogados, limpos, embalados, organizados, armazenados e preparados para o próximo Natal. Também, né, idênticas aí, identifico, melhor dizendo, as peças que precisam ser restauradas e materiais elétricos que precisam ser repostos. O Paranguelé se embalam nas coisas aqui, se atrapalha tudo, é o cabeçudo. Eita! Mas, para mim, na verdade, então hoje o pessoal já está desmontando, né? E tem que guardar. Tem que ir lá, aquilo que precisa ser reparado será reparado, aquilo que está inteiro vai ser guardado inteiro. Aí é bacana, sabe? Chega o final do ano, o pessoal está organizado, olha, precisa de uma peça tal, está aqui. Precisa de uma outra peça decorativa, está aqui. É tudo organizado lá nesse barracão, viu? E a gente vai até você às 7 horas e 18 minutos com este outro grandioso recado aqui do nosso programa. Quer seu sorriso mais saudável e branquinho? Olha aqui, ó. Na Ural Unique, você tem lentes de contato, clareamento a laser, proflaxia, e muito mais. Aproveite para fazer seu tratamento, gente boa. Tudo do jeito que você pode e merece, com a máxima qualidade, com a máxima segurança e o conforto de uma clínica premium que pensa em você e tem um atendimento diferenciado. Como é que faz para manter contato? É muito fácil. É só ligar para 453306-2772 ou envie uma mensagem para o WhatsApp no 459-9114-2772 e marque lá a sua avaliação. A Ural Unique agradece toda a confiança e deseja a você e a sua família um extraordinário início de ano. Ural Unique, você pode e merece o melhor. Você da região que está me assistindo aí. Primeiro bom dia. E vem para cá, viu? Adeus ano velho. Adeus ano velho. Feliz sorriso novo. Ural Unique Implantes. Após meses em queda, as confirmações de casos de Covid-19 voltaram a subir, gente. Impressionante. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou o boletim que aponta quase 5.500 casos da doença e quatro mortes só nas últimas 24 horas. Foram mais de 4 mil casos. A situação está sendo monitorada e o crescimento do número de casos diários está ligado com a maior circulação de pessoas em todo o estado. Devido a quê? Devido às festas de final de ano. As autoridades sanitárias recomendaram, olha, sem aglomeração, sem chegar muito perto, usando máscara e tal. E as pessoas, é que isso já passou, já passou. Eu cansei de encontrar pessoas dizendo, e aí, como é que está a Covid? Falei, ela está, a pandemia? A pandemia está valendo ainda. Ah, será? Ah, sem máscara? Não, eu vou para a balada, eu vou para a festa. Está aí, gente, o resultado, viu? Então, não vamos subestimar. No Sudoeste, o aumento dos casos também tem preocupado as autoridades de saúde. Em Pato Branco, Francisco Beltrão, por exemplo, a média diária de casos passou de pouco mais de 10, sabe para quanto? 40 registros. A Secretaria de Saúde afirma que os números são reflexo do período de festa e fim de ano, ou seja, Natal, Ano Novo, e viagens e monitora o cenário. O cenário tem que ser monitorado para não perder o controle, hein? Aqui no Oeste, em Foz do Iguaçu, duas unidades irão voltar a atender exclusivamente pacientes com sintomas respiratórios. O Júnior Rocha, o nosso colega da fronteira, tem as informações. Olá, Júnior Rocha. Olá, bom dia a todos. Por conta do aumento no número de casos de Covid-19 aqui em Foz do Iguaçu, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu decidiu, então, simplificar o atendimento com pessoas que estão com sintomas respiratórios. Por conta, é claro, desse aumento de casos, a procura por atendimento nas unidades básicas de saúde, nas 29 unidades básicas de saúde aqui em Foz do Iguaçu, aumentou 40% se compararmos com o mesmo período do mês anterior, do mês de dezembro. Portanto, a Prefeitura decidiu estipular que somente atenderão essas pessoas que estão com problemas respiratórios, a UPA do Morumbi e a UPA Padre Ítalo. Ambas funcionam 24 horas. A exceção vale somente para as gestantes. Essas poderão procurar atendimento em todas as unidades básicas de saúde de Foz do Iguaçu. O Hospital Ministro Costa Cavalcante, que é mantido com verba da Itaipu, também decidiu exemplificar um pouco a respeito da visitação. A visitação a pacientes que estão internados no Hospital Ministro Costa Cavalcante está suspensa temporariamente. Isso é claro, para tomar muito cuidado por conta da Covid-19. É possível levar somente um acompanhante para as pessoas que têm idade inferior a 18 anos, superior a 60 anos ou que tenham problemas de locomoção. Obrigado, Júnior Rocha. Ficou muito claro aqui que as autoridades sanitárias de Foz do Iguaçu estão preocupadas e estão agindo para que o caso não aumente mais. Então, estão restringindo a visitação em caso hospitalar. O Júnior falou das visitas suspensas no Hospital Municipal em Foz. Aqui em Cascavel, as visitas aos pacientes no Hospital Universitário continuam sendo permitidas, mas respeitando todo o protocolo para evitar a contaminação da Covid-19. Em Toledo, também após o aumento do número de casos, o mini hospital volta a atender exclusivamente pacientes maiores de 13 anos com sintomas gripais. A equipe será reforçada com a contratação de dois médicos classificados em processo seletivo simplificado. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Essa pergunta é para você. Você que é pequeno, médio ou grande empreendedor. Você que possui um CNPJ ativo. Você sabe por que escolher a Cressol? Escolha a Cressol para buscar as melhores condições de crédito para aumentar o seu negócio e não parar de investir nunca. A Cressol, ela é moderna, ela tem soluções eficientes e olha para o futuro de um jeito diferente. Quer viver essa experiência? Vem junto! Somos a Cressol! Por que escolher a Cressol? Empresários sempre querem evoluir. Então, não pode parar de investir, né? E quando a gente coopera, tem mais crédito para crescer. Por isso, eu escolhi a Cressol. Ela tem soluções financeiras rentáveis para o meu negócio e olha para o futuro de um jeito diferente. Sendo para todos, integrada comigo e com você também. Incrível, né? Assim, eu tenho mais tranquilidade para entender. Quer evoluir também? Vem junto! Somos a Cressol! Coisa linda! Olha aqui, ó! Vem junto! Somos a Cressol! Super recado! A gente traz super recado para você todas as manhãs, dicas importantes como essa aqui da Cressol também. Viu, gente boa? Quase um milhão e cem mil crianças com idade entre cinco e onze anos devem ser imunizadas contra a Covid-19 no Paraná. O número está previsto da nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde baseado nas estimativas populacionais do IBGE. O Estado aguarda o recebimento das doses para dar início à vacinação. A previsão do Ministério da Saúde é receber mais de três milhões de doses ainda este mês. O envio das doses aos Estados será proporcional a uma população dessa faixa etária. O Ministério também descartou a exigência de receita médica para a vacinação de crianças acatando o que foi definido na audiência pública. Os pais ou responsáveis devem estar presentes e concordarem com a aplicação. Em caso de ausência será preciso autorização por escrito. E hoje termina o horário estendido nas unidades de saúde para aplicação da vacina contra a Covid-19. estão disponíveis até as 22 horas ou seja até as 10 horas da noite primeira segunda e terceira doses. As demais unidades continuam funcionando no horário normal das 8 às 4 da tarde menos as do Santa Cruz Floresta e Nova Cidade que estão como referência para sintomáticos respiratórios. No Cancel e São Cristóvão tem repescagem da segunda dose da Coronavac e da AstraZeneca. Atenção, hein? Tem antecipação da terceira dose hoje em todas as unidades de saúde para pessoas que tenham tomado a segunda dose até 7 de setembro de 2021 ou datas anteriores. Já já eu atendo aqui o nosso público telespectador. Mas antes nós vamos dar uma esticadinha até onde está Ismael Elias para saber como foram as últimas horas do setor de segurança pública. Vem para a tela Ismael manhã gostosa de sexta-feira. Tudo certo? Como é que está você? Como é que está o setor de segurança pública? Bom dia, Ismael! Olá, Parangolé! Bom dia para você! Bom dia, cara telespectador! Eu estou bem graças a Deus de fato o clima está agradabilíssimo e nós agradecemos ao nosso Pai Eterno por tudo. Parangolé, vamos para as notícias do setor policial. Nas últimas horas foram registrados vários casos por parte da Polícia Militar e Polícia Civil além do Corpo de Bombeiros de Cascavel. Eles foram mobilizados ainda ontem para um atendimento do Instituto Médico Legal também foi mobilizado assim como a Polícia Militar onde dois homens dois trabalhadores morreram em uma cooperativa que fica às margens da PR-180 que fica próximo ao distrito de Juvinópolis distrito que pertence a Cascavel. Chegando ao local apenas puderam constatar o óbito das vítimas que eram irmãos. Os corpos foram recolhidos e trazidos ao Instituto Médico Legal para que assim passassem pelo exame de necropsia e depois fossem liberados para os familiares para que ocorra os atos fúnebres. Eles foram identificados como Gilson Castellari e Benedito Castellari de 56 e 68 anos. A investigação agora segue para tentar descobrir o que aconteceu neste acidente de trabalho onde os dois homens morreram. Ainda ontem também um homem de 33 anos ficou ferido ao perder o controle da moto em que pilotava atingir um poste de iluminação pública e também atingir um portão. Ele teve escoriações e contusões pelo corpo e teve uma fratura também em face no nariz. Foi atendido pelo CIAT e encaminhado ao hospital. Isso aconteceu na rua Chavantes no bairro Santa Cruz aqui em Cascavel. A polícia militar também registrou a ocorrência. Ontem à tarde a polícia militar também foi acionada até uma casa que fica na rua Mauis na região do bairro Santo Onofre aqui em Cascavel. A informação é de uma mulher gravemente ferida. Chegando ao local de ocorrência os policiais constataram o fato. Ela estava de fato muito ferida. O SAMU prestava aquele atendimento atendeu a mulher encaminhou ela ao hospital universitário. e a informação que chegou para a polícia militar que quem teria agredido violentamente esta mulher seria o enteado dela. Assim, a polícia militar começou a fazer diligências pelo bairro e recebeu a informação de que o homem estava em um bar. No deslocamento encontraram esse rapaz. Na mão dele foi encontrado muito sangue. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia da polícia civil e ele pode responder pelo crime de feminicídio. Isso porque a mulher ainda segue internada em estado gravíssimo no hospital universitário aqui de Cascavel. Falo de um outro caso de um homem que nesta madrugada passou um susto muito grande. Um morador de uma casa que fica no bairro São Cristóvão aqui em Cascavel. Ele ouviu barulhos no interior da residência. Logo acordou e se deparou com um assaltante dentro da propriedade dele, da casa dele. Assim, entrou em luta corporal com este assaltante. O assaltante chegou a fugir, mas foi detido momentos mais tarde por uma equipe da polícia militar. Os dois homens assaltantes foram levados para a delegacia da polícia civil com uma faca. Eles teriam utilizado esta faca para render a vítima. O homem precisou também ser atendido e encaminhado ao hospital onde seria reavaliado por uma equipe médica e assim os assaltantes ficaram agora à disposição do poder judiciário na delegacia da polícia civil aqui em Cascavel. Falando em polícia civil, a polícia civil de Cascavel e também de Matelândia assim como outras forças militares se reuniram nesta manhã para desencadear uma operação. Estão cumprindo vários mandados. Aliás, a operação ainda está acontecendo em Foz do Iguaçu e a informação que recebo há poucos minutos é de que foram cumpridos seis ordens judiciais, cinco mandados de busca e um mandado de prisão. Todos na região do bairro Morumbi em Foz do Iguaçu. A investigação apura dois crimes de roubo que ocorreram na cidade de Matelândia no mês de agosto de 2021. O indivíduo de 35 anos foi localizado em preso em casa onde foram apreendidas roupas utilizadas no crime. Agora, todos os envolvidos devem ser encaminhados para a delegacia, né, a fim de que possa esclarecer o fato. Inclusive, esta pessoa que foi presa e a polícia agora segue investigando para tentar descobrir se há outras pessoas envolvidas neste caso que ocorreu ainda no agosto de 2021, mas a polícia não deixou barato. Trabalhou, localizou o suspeito e agora prendeu através de um mandado expedido pela justiça. Parangolé, ao decorrer da programação da TV Tarobá, mais informações do setor policial. Obrigado, Ismael Elias. Bom dia para você e bom final de semana. Ô, gente, eu quero aqui comentar um pouquinho sobre essa situação onde os dois canalhas invadiram uma casa, um deles armado com uma faca, e surpreenderam o dono da casa. O dono da casa surpreendido dentro da sua casa. Pô, a nossa casa é o lugar mais sagrado do planeta. Quando é que as nossas autoridades vão mudar essa lei? Hum, o que tem que mudar na lei? Mudar o seguinte, o cara que for pego dentro da sua casa, o cara que for roubar na sua casa, tem que responder por terrorismo. Por que não? O que ele promove na cabeça do dono da casa, da dona da casa dos filhos, se não um pavor, um terrorismo? Tinha que responder por terrorismo. E mais, eu sou a favor da vida. Meu Deus do céu, não gostaria nem que matasse uma barata, rato, nada. Mas assim, é só para impor respeito, eu defendo sim que lá dentro da sua casa, ali é território número um, é seu. Ali você tem que estar armado. Você tem que adquirir a sua arma, fazer um curso, aprender a se defender e ter uma arma sim. Porque aí, o bandido, quando for enveredar para a sua casa, ele vai, ué, será que tem, será que não tem? Ele vai pensar dez vezes antes de entrar na sua casa, caramba. Mas assim, ele tem certeza que você não tem, então ele vai até com uma faquinha, porque, é, vou com uma faca, o cara não tem nada mesmo. Vai tentando a sorte, vagabundo. Vai. Hã? O diabo sabe para quem aparece, viu? Sabe sim. Vai tentando a sorte para você ver. Olha só, eu quero mandar um forte abraço para a dona Nena. Ó, dona Nena, bom dia para a senhora. Mas quantas dona Nena tem por aí? Só tem uma, que é aquela, que por anos trabalhou lá no Seasa. Está me assistindo essa manhã. Obrigado, dona Nena, pelo carinho. Ó, Mauri, aproveita também e me dá um abraço para a Mauri. A Mauri trabalhou muito tempo lá com ela. Recebo uma mensagem do Aparecido dizendo o seguinte, ó, não existe sabedoria mais rica do que conhecer a si mesmo. Aí é potência, Aparecido. Filosofando aqui no programa, primeira hora, também é filosofia. Bom dia para a Cleusa do Parque Verde. Aquele abraço. Ó, recebo aqui imagens. Olha o estrago que fez em sede alvorada, diz aqui a mensagem, na casa da filha. Mas graças a Deus não aconteceu nada com eles e as crianças. Arroz, marido e novo sobradinho que mandou para cá essas fotos. Foi ontem à tarde, por volta das duas horas da tarde, portanto, o que deve ser aí um pezão de vento, né, gente, que aconteceu. Coloca-te, ó. Hum, virou aí a cobertura, meu Deus. Bom e abençoado dia, meu nobre amigo, para vocês, que trazem as notícias na primeira hora, todas as manhãs, que tenhamos precaução e cuidados redobrados. Antônio Carlos, obrigado, Antônio Carlos. Bom dia, primeira hora, bom dia, sou seu fã número um. Manda abraço para a minha família em terra roxa, Fernando Fred, pede aquele abraço para você, tá? Um beijão especial lá para minha esposa, que amanhã estará de aniversário. É, tem que agradar quem manda lá em casa, né, porque é essa. Um intervalo com mais de cascavel e a gente já volta. Tchau, Tchau,